O homem há de voar. Essa célebre frase atribuída a Alberto Santos Dumont resume toda a determinação do inventor brasileiro na busca da concretização de um sonho, levantar voo de forma autônoma com uma aeronave mais pesada que o ar. Objetivo que ele alcançou em 23 de outubro de 1906 na cidade de Paris com o 14 Bis. Mas não foi uma busca fácil, nem mesmo solitária. Assim como Santos Dumont, diversos outros inventores espalhados pelo mundo tentavam alcançar o mesmo objetivo e através dos seus experimentos abriram caminho para que o inventor brasileiro concretizasse o velho sonho do homem de voar. Bom, a história da indústria aeronáutica no país começou com a iniciativa de Santos Dumont. Quer dizer, não quer dizer que isso seja ligado à história da indústria aeronáutica mundial, mas o Santos Dumont, no começo da década, no começo do século passado, ele, lá pelos anos, fim dos anos 1890, ano de 1900, ele se deslocou a Paris, para Paris, para levar para frente os seus pensamentos a respeito do que ele chamava de dirigibilidade aérea e de possibilidade de voos. E foi para Paris justamente porque o Brasil não oferecia condições para que ele pudesse desenvolver a invenção dele. Na época, não só Paris, mas Europa, era um cenário de várias tentativas. Havia muitos pioneiros, não só na França, mas também na Alemanha, na Itália, na Espanha e, efetivamente, havia um ambiente muito favorável às pesquisas aeronáuticas. Mesmo nos Estados Unidos também, haviam muitos pioneiros, em particular os no-rights, que pesquisavam com a possibilidade do voo autônomo, o motor à explosão tinha sido inventado no final do século XIX e parecia um motor que tinha uma relação peso-potência extremamente adequado para propelir aviões. Naquela época, tinha mais balões e planadores. Um grande realizador na área dos planadores foi Lilental, na Alemanha, fez muitos experimentos e descobriu uma série de coisas a respeito do voo em si. Não só a dinâmica do voo, como a estática, permitindo que aviões se equilibrassem no espaço. E tudo isso foi descoberto por cada pioneiro dando sua contribuição. E aí foi quando o Santos Dumont surgiu, lembrando-se da dirigibilidade naval dos navios, ele criou a dirigibilidade aérea. Foi o primeiro que se fundou de uma forma comandada com dirigível em 1901 a Torre Eiffel. Mas o fato é que em 1906 ele instalou um motor à explosão no seu avião, no 14 Bis, e já tinha muita noção, através da descoberta dos outros pesquisadores, da importância do peso, da potência dos motores. E fez um avião que realmente foi reconhecido na Europa, em particular, e muito comemorado na França, no seu primeiro voo, em 1906. 12 de novembro de 1906 é a data natalícia da aviação. 14 Bis, o primeiro avião completo, decola com os próprios recursos de bordo, na presença de uma comissão científica, que realiza três voos. Os primeiros do mais pesado que o ar oficialmente registrado. Seguindo o exemplo do pioneiro Santos Dumont, outros empreendedores resolveram projetar e construir aeronaves em solo brasileiro. Alguns deles, inclusive, abandonaram a proposta experimental e passaram a montar aeronaves em escala industrial, com coragem e determinação, apesar das dificuldades nos campos político e econômico que o país enfrentava na época. No final da Segunda Guerra Mundial, vários talentos da Europa, que estavam completamente destroçados em função da guerra, se deslocaram para os Estados Unidos e deu partida a uma florescente indústria aeronáutica que levou, levaram os Estados Unidos, essas indústrias aeronáuticas, levaram os Estados Unidos à liderança mundial de produção de aviões. A repercussão no Brasil foi que o Brasil também queria fabricar aviões. A FAB tomou a peito várias iniciativas, trazendo fabricação sob licença dos Estados Unidos, de alguns aviões, o Fairchild, em alguns aviões europeus. Enfim, houve uma atividade bastante grande, mas não decolava. A nossa indústria não decolava, quer por problemas de mercado, quer por problemas de crença. A Segunda Guerra Mundial criou para nós um problema que nós temos até hoje, pelo menos do meu ponto de vista pessoal, que colocou os brasileiros acreditando mais nos produtos estrangeiros do que nos produtos nacionais, mas do que qualquer investimento por pioneiros nessa época não floresciam, exceto alguns, em particular um aqui em São Paulo, da Companhia Aeronáutica Paulista, sob o comando do jornalista Cicha Sobriand, que acabou criando o Paulistinha, que foi um marco na produção brasileira. Mais de mil paulistinhas foram fabricados, entre a produção da Companhia Aeronáutica Paulista, que foi criada pelo Assis Chateaubriand e com outros participantes. E, posteriormente, pela Neiva, que aperfeiçoou o Paulistinha e acabou dominando. Ou seja, foi o avião que realmente dominou o treinamento de pilotos civis através dos aeroclubes, que se expandiram bastante depois da Segunda Guerra Mundial. E esses empreendimentos, alguns vingaram, a Neiva é um belo exemplo nessa direção. Depois, na fabricação do Paulistinha, fez o Regente, o Regente foi comprado, inclusive, pela FAB, foram vendidos alguns para o setor privado. Posteriormente, a FAB contratou a Neiva para fazer o Universal, que foi um avião de treinamento que acabou na academia, e a Neiva liderou esse processo, eu diria, a partir de 55, 56, e foi até 64, 65, quando, em 1965, já estávamos lançando até outros tipos de avião. E, nesse cenário todo, surgiu, realmente, o nosso grupo em particular, que eu tive a oportunidade de liderar, e lá no Departamento de Aeronáve, do antigo Instituto de Pesquisas e Desenvolvimento, do Centro Técnico Aerospacial, que foi criado pelo Bonte Negro como instituição de pesquisa, ao lado do Ita, foi quando, realmente, nós resolvemos colocar um profissionalismo e uma dimensão bem diferente em relação ao passado. Depois de muita pesquisa, nós conseguimos descobrir, quase que por acidente, que havia um espaço para aviação regional. E esse espaço para aviação regional, ninguém acreditava. Os grandes fabricantes mundiais, empolgados com a entrada do jato em serviço, a partir da década dos 50, só queriam pensar nos aviões a jato, de grande velocidade, que não podiam operar nos aviões pequenos, nos aeroportos pequenos, das cidades menos equipadas. E, resultado, quando nós chegamos em 1965, nós descobrimos que o Brasil tinha apenas 45 cidades atendidas pelo transporte aéreo. O que, além de ser ridículo, quer dizer, é uma coisa que nos chocou. Quando nós descobrimos esse dado, através do antigo Departamento de Aviação Civil, que respondia à Força Aérea, nós ficamos pasmos de ver uma coisa dessa natureza e começamos a verificar no mundo se isso ocorria, em outros países do mundo. Sim, e ocorria intensamente nos Estados Unidos. Eu não tenho estatística, mas cerca de 2.500 cidades americanas deixaram de ter transporte aéreo quando o jato entrou em serviço. E não tinha ninguém que acreditasse que pudesse fazer um avião pequeno, que oferecesse custos operacionais, e pudesse competir em preço de passagem com os aviões grandes. O Bandeirante, ponto de partida de uma história promissora. A primeira aeronave de médio porte para fins comerciais projetada e construída no Brasil. Era a concretização do sonho de autonomia da nossa indústria aeronáutica. A construção do protótipo de um avião, mesmo com engenheiros especializados, é tarefa complexa. Max Rost, o especialista francês, trouxe para nosso grupo a experiência que nos faltava. Iniciamos os estudos preliminares com apenas seis projetistas. O estado maior da aeronáutica especificou a missão. Avião moderno, relativamente simples, bimotor, turbo-hélice, asa baixa, triciclo, boa velocidade de cruzeiro, adaptado às condições brasileiras. Pouco a pouco a nossa concepção surgia. Surgia o Bandeirante. Com essa estratégia básica de criar uma espécie de transporte aéreo regional que não existia no mundo, é que nós lançamos a Embraer. E a Embraer teve sucesso porque ocupou um mercado que ninguém acreditava. Isso ocorreu no final de 1969. E a partir de 2 de janeiro de 1970, a Embraer emergiu como fabricante de aviões. A FAB ajudou enormemente, com uma encomenda inicial de 80 bandeirantes e depois ainda tinha uma necessidade de um avião de treinamento a jato para apoiar o novo esquadrão de defesa aérea que tinha sido criado. E esse avião a jato, nós conseguimos convencer a FAB de comprar esse avião a jato da Embraer. e foi uma operação de absoluta confiança da FAB na equipe que estava emergindo do CTA. Porque ela comprou, a FAB comprou mais de 200 aviões, inclusive Bandeirante e mais o novo jato que acabou sendo feito sob licença italiana. E saiu daí o Chavante, de uma companhia que tinha 5 meses de idade e nunca tinha entregue um avião na vida. E foi aí por esse nicho que a Embraer entrou. Hoje nós somos o terceiro maior fabricante de aviões comerciais do mundo. Três anos que valeram a pena. Tudo normal, transmite enfim o rádio de bordo. Era a missão cumprida, a esperança materializada, o ponto de partida. Música 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 Depois de conhecer parte dessa história, seguimos para São José dos Campos, no Vale do Paraíba, para conhecer o Museu Aeroespacial Brasileiro e o Centro Histórico da Embraer. Aqui vamos conversar com outro veterano da área, o engenheiro Paulo Lourenção. Ele nos conta sua história com o CTA e a Embraer. História essa que se confunde com a da própria evolução das aeronaves, que ajuda a projetar e construir. O primeiro avião da Embraer que eu me envolvi, ainda como estagiário, foi esse aqui. Foi o Xingu. Que foi o... Na verdade é uma versão melhorada do Bandeirante, né? Para atender a aviação executiva. Quase ninguém fala que a gente tinha avião executiva na década de 70. Mas a gente tinha, que é o Xingu, certo? Eu participei, na verdade, nessa época ele estagiário no CTA, no túnel de vento. Eu participei dos ensaios dele, foi muito legal participar para ver o Xingu. E nesse avião especificamente, o ZXI, eu voei várias vezes com o Osíris, quando eu era presidente da Embraer, nas reuniões que a gente ia lá em Brasília para a privatização da Embraer. Na verdade, eu ia no CNPq porque eu trabalhava com bolsas para pessoas da Embraer que queriam se capacitar, mas foi uma época legal. Então esse foi o primeiro avião da Embraer que eu trabalhei na década de 70. E se você perguntar o que caracteriza para mim a década de 70, é a gente começar a consolidar a empresa aeronáutica do Brasil. Porque o CTA foi criado em 1946, o ITA em 1949, para desenvolver a capacidade de projetar e fabricar aviões no Brasil. E a Embraer foi um resultado desse investimento. Quer dizer, 20 anos depois de estar capacitando engenheiros e técnicas, aparece a Embraer e a gente começa a se consolidar no mercado fabricando o Bandeirante, que era um avião de transporte comúter, regional, e montando os chavantes sob licença, porque a gente tinha um contrato para montar os chavantes sob licença. Aí a gente vai para... Eu comecei a trabalhar então como engenheiro em 1978 e os primeiros ensaios que eu me envolvi com aviões da Embraer foram do Brasília. O Brasília é um avião pressurizado para 30 passageiros, com o mesmo nível de certificação do 737, do A320. E eu fui uma das pessoas que trabalhou no ensaio das asas e da cauda dele. É interessante porque outro dia eu estava vendo um programa, tem um surfista famoso agora, que estava falando, poxa, voei no Teco-Teco. Eu fiquei extremamente ofendido. Eu quero chamar o Brasília de Teco-Teco. E o Brasília começou a ser fabricado em 1985 e teve um sucesso enorme. O último avião que eu trabalhei no CTA em teste de túnel foi o Tucano. Porque eu medi os esforços, eu ajudei a projetar a cauda dele, digamos assim. Aí eu vim trabalhar na Embraer no final de 88. E minha primeira responsabilidade foi capacitar engenheiros. Mas infelizmente, nessa época, a Embraer entrou numa crise enorme. Porque, para você ter uma ideia do que essa crise era, a gente fazia cinco Brasílias por mês, quatro, queria passar para cinco. Mas aí, se não me engano, houve uma invasão do Kuwait pelo Saddam Hussein. E foi uma confusão no mundo, o preço do petróleo subiu. E a Embraer entrou numa crise enorme que acabou, na década de 90, com a privatização dela. Ela se decidiu, por isso, se colocar no Plano Nacional de Desestatização. E a gente fez o 145. Então, esse é o avião que eu falei que tem o mesmo nariz que o Brasília. Esse avião, ele foi um sucesso de mercado. Ele foi desenvolvido entre 91 e 95. Entrou em operação em 96 e recuperou a Embraer depois da privatização. E, nessa época, eu me lembro até do... Só citar alguns professores da USP que eu conheço. O professor Ari Plonsky, da FEA, comentando como a gente era... Ele veio aqui no roll-out desse avião. E eu lembro da gente falar, putz, como a gente conseguiu, nessa crise toda, conseguir fazer um avião desse tamanho. Porque a gente está acostumado com Brasília, que era de 30 passageiros. Esse era para 50 passageiros, era jato, o outro era turboelho. Foi um desafio e tanto. E o único jeito que a gente conseguiu fazer esse avião foi estabelecer parcerias. A asa era de uma empresa espanhola, a cauda de uma empresa chilena. E dois anéis aqui da fuselagem, onde está a porta e onde estão os motores, são de empresa belga. Foi o único jeito que a gente conseguiu viabilizar o programa. E é um sucesso, né? Se você visita ali, você vai ver que o número de série desse avião agora é 1.200. E a primeira ideia do plano era de 400 a 600. Voltando um pouco para a história da Embraer, o Embraer 170 e 190 foi uma decisão estratégica da Embraer. Porque ela vinha assim, né? Aviões de 30 passageiros, que eram bandeirantes, comiúter, sem pressionização, voava baixo, chacoalhava pra caramba. Depois o Brasília, que é o primeiro avião com o mesmo nível de qualidade do 737, 320. A gente tinha 46% do mercado. Aqui a gente viu um gap, a gente viu o seguinte, tinha jatos pequenos, entre 70 e 100 passageiros, e tinha jatos grandes, acima de 130, 150 passageiros, e no meio tinha um buraco, que ninguém estava ocupando naquele momento. Dorinhe estava desenvolvendo um avião na Alemanha, mas não foi pra frente. A Fokker, tinha o Fokker 100, mas teve suas dificuldades também. Então a gente desenvolveu esse avião, enquanto a Bombardier resolveu esticar o avião dela. E a gente teve um sucesso enorme, né? Hoje, 55% do mercado, se você pega nosso relatório institucional, você vai ver 55% do mercado de 70 a 110 a 100 é da Embraer, porque a gente conseguiu fazer esse avião aí, que é o Embraer 170 a 190. E ele é muito mais, se lá você tinha três empresas parceiras de risco, a Gamesa na Espanha, a Enaer no Chile e a Sonaca na Bélgica, aqui a gente tinha, se não me engano, seis ou oito parceiros de risco, muito mais parceiros de risco. A Asa, por exemplo, era da Kawasaki no Japão, a Calda era da Gamesa na Espanha, a Nes da Fuselagem eram da, ainda são, desculpe, da La Tequer na França. E isso foi muito, a gente conseguiu ser bastante inovador e, graças a Deus, a gente está bem no mercado. No começo da década aqui, a gente desenvolveu, a gente percebeu que a gente só ia conseguir, vamos dizer assim, continuar crescendo se a gente diversificasse e não ficasse só na aviação comercial. Então, o primeiro avião que a gente fez nessa linha de aviação executiva foi o Legacy, que, na verdade, é um avião 135, de 37 passageiros, desenvolvido para carregar menos passageiros, na verdade, de 18 e o peso adicional foi colocado na forma de combustível, que permitia que ele voasse mais longe e mais rápido. Então, o Legacy foi desenvolvido e depois a gente começou a construir a aviação executiva de baixo para cima. Fizemos o Fino 100 e o Fino 300, que são aviões pequenos, de aviação executiva. Depois a gente fez o Lineage, que é, na verdade, a mesma ideia, a gente pegou o avião de 100 passageiros, que é o Embraer 190, que fez uma adaptação para levar 18 passageiros e o maior avião executivo que a gente tem. Na aviação comercial, atualmente é 55% do nosso faturamento, nós temos, basicamente, duas linhas de produto, o 145, que, na verdade, são quatro aviões, 37, 44 e 50 passageiros. Na verdade, acho que só o de 50 está voando, basicamente, nos Estados Unidos. E ele não é mais fabricado porque o consumo de combustível para aquela tecnologia desse motor, esse motor foi desenvolvido para um avião que foi desenvolvido entre 91 e 96, nós somos quase 20 anos depois. Então, esse motor é, digamos assim, gastão para uma empresa comercial, embora seja o avião executivo que é usado hoje e ainda vende, mas comercialmente ele não é tão eficaz, então a gente tem a família 170 até os 195, que são quatro aviões, 70, 78, 124 passageiros, que é um sucesso no Brasil, a Azul usa. Esses aviões, hoje, que a gente só fabrica os 170 e 190 no Brasil, e o 135 Legacy, que é o avião executivo, é fabricado aqui e na China. Foi um pré-requisito para poder comercializar os aviões na China, ter a fábrica lá, e hoje tem duas linhas de montagem de aviões executivos dessa família, uma aqui em São José e outra em Harbin, na China. A última área de negócio da Embraer chama Embraer Defesa e Segurança. Você vê que não tem a palavra aviação porque não é só avião. Embora, hoje em dia, a gente está fabricando os três aviões que você vê aqui, o ALX, que é um treinador leve, e, como eu lhe falei, foi recentemente vendido para a Força Aérea Americana, para uso no Afeganistão, mas ele foi vendido em outras forças aéreas da América do Sul. Tem os aviões de radar, sistemas de alerta aéreo, por exemplo, que a Força Aérea Brasileira, grega e mexicana tem, indiana também. E os outros, esse de patrulha marítima, só o governo do México tem. Esse daqui, a Força Aérea Brasileira também tem, o Multintel, de censuramento remoto para a área de defesa da Amazônia. Inclusive, foi um desses aviões que encontrou aqueles destroços do avião da Air France, que estava voando lá, que pegou aquele mau tempo. Nós também temos os aviões Super Tucano, que eu já comentei, e o KC-390. O KC-390 é um esforço multinacional. Ele envolve a Força Aérea Brasileira, desculpe, envolve o Brasil, Argentina, Chile, Colômbia, Portugal, República Checa. Ele tem hoje 60 cartas de intenção, sendo que são 28 no Brasil e 32 nesses outros países. E acho que vai ser um sucesso, ele vai substituir o Hercules. E para nós, ele é um avião muito desafiador. Por causa do tamanho, nunca fizemos um avião tão grande. Por causa da enorme porta ali atrás, que tem que abrir, quer dizer, um avião pressurizado desse tamanho, com uma porta enorme, para entrada de carga, tanque, entrada de água. Ele tem vários propósitos. Ele serve para transportar tropa, para levar mantimento, para usar tanques de combustível adicional, para procurar serviço, como é que chama? Vigilância e identificar pessoas que se acidentaram no mar. Tem várias aplicações. E eu acho que esse avião vai ser um grande sucesso. E como eu falei, hoje a gente tem mais ou menos mil técnicos engenheiros trabalhando no desenvolvimento dele. E como eu falei, E como eu falei, E como eu falei, Mas nem só de asas fixas é feita a indústria aeronáutica nacional. Também as asas rotativas têm o seu lugar nessa história. Venha conosco até a cidade de Itajubá, no estado de Minas Gerais, conhecer um pouco da história do trabalho da Elibras. Fala um pouquinho para a gente sobre as etapas. Como é que funciona a construção e montagem de uma aeronave dessas? Bom, primeiramente, Primeiramente, essa se trata de uma linha leves e médios. Esse hangar é um hangar dividido em duas linhas, leves e médios, e a linha pesados. A linha leves e médios é dividida, basicamente, em cinco estações de montagem, e logo após isso, duas estações de inspeções. Uma de inspeção final, que é o cheque, para verificar se tudo foi montado conforme especificado e previsto, esse previsto em desenhos, nossas técnicas, desenhos técnicos, especificações técnicas. Uma vez que se constatou que tudo está montado conforme especificado, a aeronave entra numa próxima fase de inspeção, que é a inspeção funcional, que nós chamamos de inspeção de segurança. Nós, então, energizamos a máquina, colocamos um banco hidráulico na máquina, onde você consegue simular todos os comandos de navegação e orientação, comunicação, e também comandos de voo. Então, todo o sistema mecânico e aviônico da aeronave passa a ser funcional através da estação chamada IS, estação de segurança. Portanto, a linha é composta, basicamente, de sete estações. A linha de montagem. E aqui está sendo feito o que agora? A aeronave começa, basicamente, na estação 1, que é onde a gente faz a parte de ajuste de carenagens e acoplamento da capota com a barca. Logo depois, ela avança para a estação 2. Na estação 2, ocorre a montagem, como a gente pode observar, das cablagens principais. São as cablagens que estarão sendo interligadas com o painel e seus devidos equipamentos, componentes. E também ocorre a montagem dos comandos de voo. Então, bielas, árvores de transmissão, árvores de comando de biela, árvore nu, e também os cabos de comando e sistema de desembaçamento. Então, três instalações básicas. Cablagens principais, comandos de voo e sistema de desembaçamento. Essa é a segunda estação. Quanto tempo, aproximadamente, a aeronave fica na primeira e quanto tempo na segunda para realizar todos os procedimentos? Essa é uma pergunta ótima, interessante. A linha, ela é uma linha balanceada. Ela é uma linha que é estabelecida através do processo Lean Manufacturing. Então, a linha foi devidamente estudada e foi implementada nessa linha um tact time para cada estação dessa, ok? através dos estudos baseados em Lean Manufacturing, ou seja, uma produção enxuta, para evitar desperdícios. Cada estação dura aproximadamente 10 dias. Isso por quê? Dependendo da configuração da aeronave, ela cai para 9 dias. Uma aeronave mais carregada um pouco, 10 dias. Uma aeronave menos, 9 dias. Mas, normalmente, 10 dias. O tact é previsto 10 dias. Então, mais ou menos, dentro dessa proposta, nós teríamos uma aeronave pronta lá no final da linha em quanto tempo? Considerando 5 estações, 50 dias, mas a IFS, em torno, na linha de montagem, de 55 a 60 dias. Para a aeronave sair daqui pronta? Pronta da linha de montagem. Aí vem a nova etapa de ensaios, que são os ensaios de pista. Posteriormente, ensaios em voo, certo? Depois, desmontagem para pintura, pintura, remontagem final, preparação, polimento e todos os acabamentos finais para entrega ao cliente. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Você comentou com a gente a questão das aeronaves leves e das pesadas. Sim. Como é que é feita essa diferenciação? O que determina que é uma aeronave considerada leve, média leve ou pesada? Aí a gente já entra mais numa área técnica das aeronaves. Aeronaves leves e médias pela capacidade de carga que ela transporta, pela capacidade de pessoas, pela capacidade de carga que ela pode transportar em bagageiro, em gancho, em guincho. Uma aeronave como essa transporta no máximo 7 pessoas, configuração máxima dela em 7 lugares. É uma carga média não muito elevada. Uma aeronave considerada pesada é uma aeronave que pode ter a versão civil como a versão militar. Ela chega a ter 26 lugares. Que é uma aeronave de tropa, por exemplo, para o exército. Que é o EC725. Aqui nós estamos falando da família Esquilo e Dofã. Certo? Então o que diferencia basicamente é isso. É o número de pessoas que ela transporta e a capacidade de carga. Isso considerando desde o que ela está carregando em gancho, como tripulação, bagagem, combustível e tudo. Bom, passou por essa estação, qual é a próxima fase? Uma vez que a gente passou pela estação 1, que é a união de chapa e barca. Estação 2, que é a parte de comandos de voo, desembassamento e cablagem principal. A gente entra na estação 3. Na estação 3, acontecem três processos em paralelo. Que é a continuidade da equipagem da barca. O que acontece na estação 3? Ela recebe o painel. Começa a ser montados os racks que vão receber os equipamentos. Giro Horizonte, VMD e outros de navegação e comunicação. A acoplagem das cablagens nesses equipamentos, correto? Em paralelo a isso, o cone de cauda da aeronave está sendo preparado. Está sendo montada a parte elétrica e mecânica. Está ao lado, em paralelo, simultaneamente. Bem como a motorização. Que é a acoplagem do motor ao sistema de transmissão principal. Que é o que gira as passas principais. Ok? Que é o que a gente chama de estação 3. A gente pode ver em uma próxima aeronave, ela já configurada na estação 3. Vamos conhecer? Sem problema. Então vamos lá. Bom, como a gente estava falando ainda há pouco, essa é a estação 3. Onde ocorre a equipagem da motorização. Que é a turbina livre com a transmissão principal. Em paralelo, a equipagem do cone de cauda. E a capota, cabine, barca, que foi trabalhada na estação 2, agora já está lá na frente. Sendo equipada com o painel de bordo e seus respectivos equipamentos. Como eu disse, de navegação, de orientação, de comunicação. Ok? Então é a estação 3. Também mais ou menos 9 ou 10 dias aqui? 10 dias. 10 dias. Todas as estações, por questões de balançamento de linha e linha, 10 dias. Marco, e esse motor, qual é a composição dele? E ele já vem assim pré-montado? Não. Na verdade a gente recebe a turbina livre, que é o motor do helicóptero desmembrado. A transmissão principal também desmembrada. A gente faz todo acoplamento, como vocês estão vendo aqui, da ligação da transmissão principal, através da árvore de transmissão abaixo, com a turbina livre. Além das conexões hidráulicas e das conexões elétricas, que são os contatores e transmissores de parâmetros para o painel, depois de montado na aeronave. Da onde vem essa parte da aeronave? Vem da França? Da onde vem? Sim. Exato. A transmissão principal vem da nossa matriz, da Airbus, e a turbina livre normalmente é fornecida pelo fornecedor Turbomeca, mas também em franceses. Bom, como a gente falou, depois da estação 3, naturalmente a gente tem a 4. A aeronave da 4 está nesse momento fazendo um ensaio de sinal de GPS, ela está fora do hangar para verificar a recepção de GPS. E a gente tem aqui uma aeronave na configuração da estação 5, tá certo? Na estação 5, basicamente, após os ensaios da 4, que são os ensaios elétricos, comunicação, radionavegação, emissão de sinais para conectores e contatores da transmissão e também a parte de comunicação. Na estação 5, são feitos todos os ensaios de comandos de voo, onde a aeronave recebe os bancos hidráulicos, que simulam o funcionamento dos óleos dos sistemas de servo hidráulicos e a gente consegue fazer todos os ensaios de cíclico e coletivo, simulando todas as posições, todas as especificações para o piloto no momento do voo. E quanto tempo duram esses ensaios? A estação em si dura 10 dias, tá ok? Desde o início até o final. Porque além dos ensaios, tem algumas montagens que são feitas em paralelo, tá? Mas 90% da estação 5 é composta de ensaios de comando de voo. Toda a cadeia de comando de voo, seja ela acionamento dos pedais que comandam o cotor de cauda, comandam as pás, acionamento do cíclico coletivo, toda ela é feita aqui na estação 5. Ok? Se você quiser conhecer, a gente pode ir até a aeronave, vai ser melhor. Então, como a gente falou, quando a gente estava do lado de fora da aeronave, na estação 5, nós conseguimos realizar todos os ensaios necessários, depois da estação 4, que faz a parte de aviônicos, elétricos, comunicação entre rádios, entre parâmetros de motor, parâmetros de célula, com os ensaios mecânicos propriamente dito, tá? Uma vez feito todos os ensaios mecânicos, que é acionamento de cíclico, coletivo, até coletivo, comando das pás do rotor de cauda, a gente consegue verificar se tudo aquilo que o piloto vai precisar quando operar a aeronave está dentro das especificações. Nós temos aí as documentações técnicas, as quais a gente vai simulando as condições de voo e verificando item a item nessas especificações. A gente pode demonstrar aqui um painel típico da aeronave, né? Essa é uma aeronave duplo comando, tá certo? Para piloto e copiloto, ok? A gente tem aqui informações de navegação, né? Hoje nós chamamos de MFD, ok? Multi Display Function, ok? Onde o piloto tem as informações de como ele está navegando. Informações da aeronave, de velocidade, de altitude, ok? De horizonte, como é que ele está voando, como a aeronave está em relação ao horizonte, né? E um VMD, que é o equipamento que fornece as informações relativas à célula, como está, parâmetros de célula e parâmetros de motor. Temperatura, velocidade das turbinas, temperatura, câmera 1, câmera 2, né? Ok? E os rádios de navegação. Então o piloto, ele tem aqui, nesse momento, todas as informações que ele precisa concentrada, basicamente em dois MFDs, o Multi Function Display aqui, né? E também equipamentos que indicam a velocidade, altitude e giro-horizonte. E nessa estação 5, a gente consegue checar tudo aquilo que é preciso para garantir que o piloto vai ter um resultado positivo quando ele estiver lá na pista. Seja em solo, que é os ensaios em solo que ele faz, depois ensaios em voo. Ok? Ok. Bom, essa aeronave, como a gente falou lá atrás, ela faz parte da estação 4, ok? E aqui, nesse momento, eles suceram ela para fora do hangar para fazer um ensaio de sinal, de recepção de sinal de GPS. Ela está energizada, os equipamentos estão mostrando os parâmetros, conforme as especificações técnicas, e eles estão fazendo o sinal com o satélite para ver como é que está a recepção de sinal de GPS. Com isso, eles atestam vários equipamentos do painel, ainda da estação 4, como eu te disse, para verificar se os parâmetros que o piloto vai estar utilizando em voo estão sendo respeitados, conforme as especificações. O Antônio Rogério é diretor de programas aqui da Elibrase, e cuida de todo o cronograma, da chegada do pedido até a entrega da aeronave. Antônio, explica para a gente um pouquinho como é que se dá esse teu trabalho, quais são as etapas, desde que recebe o pedido para uma nova aeronave? Na prática, a gente recebe o pedido e antes de ser assinado o contrato, a gente passa por um processo de análise crítica para ver se aquele pedido está de acordo com a nossa capacidade de atender. Feito isso, a gente dá o feedback para o comércio que fecha o contrato, aí sim é o input para iniciar o nosso trabalho aqui na linha de montagem. Na prática também, a linha de montagem é uma etapa do processo, porque antes de começar a montagem, a gente faz um documento aqui que a gente chama de ficha cliente, você pode até ver aqui na minha mão um exemplo, onde você traduz o contrato para uma linguagem mais técnica daquilo que vai ser produzido. Música 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 Mas qual o perfil desejado para um profissional que vai atuar nessa área? Você vem conosco até a USP em São Carlos para conhecer quem são e como são formados os futuros engenheiros aeronáuticos. Música Música Existem várias formações dentro da área aeronáutica, vamos falar, e aeroespacial também, e de vários níveis. Você começa desde o mecânico aeronáutico, tem umas escolas de mecânico aeronáutico que vai trabalhar na indústria aeronáutica, esse mecânico precisa ser certificado pela ANAC, que é a autoridade aeronáutica do Brasil, tem o técnico em aeronáutica, e tem o piloto. O piloto, geralmente, ele precisa fazer uma formação, além de ser de voo, de formação teórica, mais específica para ser um piloto comercial, de ser comandante de aeronave. E aí que entram aquelas escolas de ciências aeronáuticas, que não é um curso de engenharia, não é um curso de técnico, é um curso para piloto. E na ponteira dessa escala toda está o engenheiro aeronáutico. Ele é que é o responsável por toda essa cadeia de profissionais. É um curso bastante pesado, bastante difícil, e a gente tem pouca evasão, e um número de formados, assim, no final do ano, bastante razoável, que é entre 30 a 40 pessoas. Isso mostra que é um profissional de altíssimo nível, que está colocado no mercado, e que qualquer empresa, qualquer agência, qualquer pessoa vai gostar de ter uma pessoa com esse tipo de formação. Acompanhados pelo professor Catalano, fomos conhecer os espaços do Departamento de Engenharia Aeronáutica da USP, e conversar com um grupo de alunos que se preparava para uma atividade muito especial, participar do Aerodesign, um campeonato anual que reúne alunos da área para testar conhecimentos no projeto e construção de protótipos aerodinâmicos de pequeno porte. O mais legal do Aerodesign, porque isso aqui é uma, não é uma simulação, mas é exatamente o que acontece em uma empresa aeronáutica. Então existe uma, é passada uma missão para a gente, o que a gente deve fazer? Então vocês devem levar tanto peso, um tal carga, decolar em tantos metros, é passada uma missão, a partir dessa missão a gente reúne, existe um projeto preliminar, então o que nós vamos fazer? Então as pessoas mais experientes na equipe já começam, o avião vai ter que ser assim, tem que ser assado, sabe? Começa a definir um avião a cara, e depois a gente entra para um projeto detalhado. Ou seja, a gente vai definir exatamente quais são as dimensões do avião, como que esse avião tem que ser. E exatamente esse processo ocorre numa Embraer, numa Boeing, numa Airbus. Depois é enviado um relatório, é enviado um relatório sobre o avião, as características, quanto que ele tem, quando ele deve levar, tudo sobre o avião. É feita uma apresentação na competição, então um membro da equipe, ele vai sentar, ele vai durante 15 minutos falar sobre o avião, apresentar juízes, e depois existe a prova de voo, né? Então o nosso avião deve voar com o que a gente fala que ele voa. E provar na prática. Então são todos os processos que uma empresa de aeronáutica passaria. A aviação não tem meio-terro, tá? O perfil do cara tem que começar pelo brilho no olho. O cara tem que gostar profundamente de aviação, tá? Porque, bom, não tem nada na vida que é fácil, mas a aviação também tem muita dificuldade e muita responsabilidade. Então o cara realmente tem que gostar do que faz, tá? É a coisa mais importante aí. Depois você tem que ter uma boa base teórica, tá? Tem que ter um bom curso aí, procurar especializar um pouco, tá? Não adianta ser aquele aluno medíaco e sair da escola só com o mínimo necessário. Outra coisa importante, a gente sempre fala também, língua. Hoje saber inglês é obrigação, não diferencia mais o currículo de ninguém. O cara tem que procurar conhecer outras línguas também, tá? E depois dar uma volta aí, fazer estágio em várias empresas. O Brasil hoje está oferecendo muita oportunidade de formação no exterior também, tá? Então eu aconselho o pessoal a procurar um duplo diploma, tá? Um curso de... um Ciências Sem Fronteiras aí. Tem outros convênios que existem aí, principalmente na área de aeronáutica. O Brasil tem convênio com várias universidades francesas aí, que fornece o duplo diploma. E possibilidade de estágio no exterior também. A Iribrasc procura, inclusive, pilotar isso aí. Para dar para aqueles alunos que estão na área de aeronáutica aí, interessados em fabricação de avião ou helicóptero, a gente tenta ajudar a conseguir um estágio no exterior para eles. Um dos jovens talentos saídos do curso de Engenharia Aeronáutica da USP e que já está aplicando seus conhecimentos em uma empresa do setor é o Lucas Florencio de Oliveira. E ele começa a carreira no setor em um projeto inovador, a construção de balões dirigíveis para transporte de cargas. Como é que nasceu a ideia de fabricar dirigíveis no Brasil? Essa ideia foi nucleada no exército, dentro do exército brasileiro, e tentando atrair empresas que tinham algum interesse econômico nisso. Daí, nessa que entrou as empresas Bertolini e o grupo Ingevix, que são hoje os nossos atuais investidores. E aí a gente conseguiu um funding junto ao BNDES. Outras parceiras, como a Eletronord, por exemplo, também apoiam a iniciativa. E hoje a gente já tem um funding robusto para iniciar o projeto, rumo ao dirigível de transporte de carga. Esse primeiro dirigível visando 30 toneladas de carga paga. E, enfim, inovando, na verdade, o transporte aéreo nacional, que hoje utiliza apenas as aeronaves de asa fixa, os aviões e os helicópteros. Agora, você estava me falando sobre a dificuldade de transportar carga, por exemplo, em regiões de difícil acesso, como o norte, o nordeste, que usa muito balsas. De que forma essa modalidade contribuiria para agilizar o transporte de cargas na região? O dirigível surge como uma alternativa para a deficiência logística nacional, digamos assim, justamente pela não necessidade de uma infraestrutura para ele operar. Por poder voar acima de qualquer obstáculo, acima de qualquer estrada ruim, de qualquer rio em cheio ou em baixa, o dirigível está no ar. Então, só existe a necessidade de uma certa infraestrutura no local, que seria um aeroporto de dirigíveis para receber essa carga e fazer o transbordo, mas em todo o percurso, ele usa apenas a atmosfera para se locomover. Então, nesse aspecto, a abrangência, digamos assim, desse veículo é muito maior do que de qualquer, por exemplo, meio de transporte de carga pesada que a gente tem hoje, que seriam as balsas e barcos, que exigem o rio, com uma certa profundidade, certas características, ou o transporte rodoviário, que exige toda uma estrutura de pavimentação. Também tem o transporte ferroviário, que são os trens, mas também exige todo um investimento pesado na infraestruturação dos trilhos. Então, o dirigível é uma alternativa a tudo isso, visando as regiões inacessíveis, as regiões que não têm essa infraestrutura. Mas ele, mesmo em regiões já com uma certa infraestrutura, por exemplo, na região sudeste, ele tem uma grande aplicação para as cargas indivisíveis que a gente fala. Então, são cargas especiais, por exemplo, pás de gerador eólico, alguma carga que seja grande demais para ser transportada pelas rodovias. Aquelas cargas que a gente sempre vê, por exemplo, bloqueando a rodovia para poder transportar à noite. E o custo logístico desses produtos acaba sendo tão grande quanto o custo de fabricação deles. Então, na verdade, uma alternativa logística pode significar o sucesso ou não do produto. E também o dirigível surge como uma alternativa para esses casos. Quer dizer, viabilizando economicamente aquilo que, por causa de outra modalidade de transporte, pode se tornar enviado. Exatamente. O diretor da Airship, empresa que financia o projeto, justifica a opção por essa alternativa de transporte aéreo tão inovadora. Aqui no Brasil, nós temos falta de infraestrutura em quase todos os modais. Poucos aeroportos, poucos portos e alguns muito lentos, inclusive, para dar a performance necessária. Rodovias e ferrovias em mau estado e não atendendo a Interlândia brasileira. Quando nós fizemos essa análise, decidimos procurar no mundo, então, uma alternativa de transporte. E fomos visitar seis países, especialmente aqueles com mais dificuldade de infraestrutura, notadamente a Rússia, a China, a Austrália e o centro-africano. E concluímos que uma tecnologia já usada no passado, a do mais leve que o ar, mais especificamente o dirigível, teria condições de ser reeditada, para não dizer ressuscitada, porque dava-se quase que como morta essa tecnologia. Mas, se no passado, permitiam fazer viagens intercontinentais, levando hotéis, com os produtos existentes hoje no mercado, seria muito mais viável reeditar o projeto para aquilo que nos interessa, que é o transporte de cargas da região amazônica. Uma história de sucesso que rendeu muitos bons frutos até agora. Mas quais são as perspectivas, nos cenários nacional e internacional, para o futuro da indústria aeronáutica brasileira? Confira o que dizem os nossos especialistas. O Brasil tem uma das maiores frotas de aeronaves do mundo. Não sei se é a segunda ou a terceira frota. A maior dos Estados Unidos, a Europa como um todo. E o Brasil é a segunda porque é um país continente. Você precisa do transporte aéreo, tanto como comercial de grandes empresas, até como táxi aéreo, que é uma pequena aeronave que carrega de quatro a seis pessoas. E essa parte de quatro, de dois, quatro, seis pessoas é que está uma deficiência muito grande no Brasil. que seria o tipo de aeronave que estaria ligando pequenas cidades em lugares mais remotos, ou até mesmo aqui num estado mais servido de rodovias. Cargas perecíveis, cargas, por exemplo, transplante de órgãos. Esse tipo de aeronave é muito importante no transporte aéreo brasileiro. A gente não vê muito, mas você não sabe quanto que essas aeronaves estão trabalhando. Enfim, há uma demanda do país para fomentar o surgimento ou o investimento em pequenas empresas de projeto e construção e certificação de aeronaves até seis lugares, tá? Então, isso é uma coisa que vai acontecer nos próximos anos. Existe um projeto do governo de reativar os pequenos aeródromos perto de cidades, por exemplo, São Carlos, ou Aquara, ou lugares que já existiam aeroclubes, existia uma pista, que ela está sendo subutilizada, que poderiam fazer essa conexão mais barata e mais rápida para todo tipo de transporte, todo tipo de coisa. Outra aviação que a gente não vê muito, mas é importantíssima no Brasil, é a aviação agrícola. O Brasil sobrevive às crises, custa muito por causa da produção agrícola. Essa é uma realidade? É. E a gente precisa preservar isso. E a aviação agrícola tem uma importância fundamental na produção de grãos, etc. Porque é ela que mantém as pragas, a fertilização, etc., sob controle, com eficiência e aumenta a produtividade. Então, a frota de aviação agrícola no Brasil é imensa. E a gente precisa realmente ter gente capacitada para ou projetar um novo avião, ou fazer uma modificação para melhorar essa eficiência. Minhas perspectivas são amplas. Nós sabemos perfeitamente que a mobilidade entrou no mundo para valer. E todo mundo quer voar. O ano passado, as organizações internacionais disseram que mais de 3 bilhões de passageiros voaram o ano passado. 3 bilhões da metade da população da Terra. Quer dizer, portanto, nós podemos colocar que nós estamos em uma área de mercado extremamente promissora. Agora, o que nós não podemos nos esquecer é que nós temos que também inovar em relação ao mundo. Nós vemos países, como o caso da Coreia do Sul, para pegar um exemplo, a Coreia do Sul, em certos segmentos industriais, avançou extraordinariamente e ocupou o mundo. Um deles, sem dúvida nenhuma, é a eletrônica. Hoje, a Samsung é a maior companhia eletrônica do mundo. E nós temos que fazer a mesma coisa, nós temos que inovar. Então, da época que eu olhar os aviões convencionais que estão voando hoje, existe alternativa para nós avançarmos em cima das inovações que têm que ser colocadas nos aviões? Existem. A própria Embraer tem 3.500 pessoas na área técnica e de pesquisa e de desenvolvimento de novos produtos e está buscando aumentar o seu poder competitivo com produtos inovadores que possam trazer aquilo que o passageiro deseja hoje. Flexibilidade e passagem barata. Portanto, nós temos que trabalhar claramente hoje em aviões que custam os menores. Evidentemente, tem alguns outros desafios que nós sabemos que existem. Por exemplo, velocidade. Os aviões hoje, por força do motor a jato, eles estão chegando perto. Eles voam em torno de todos os 900 km por hora. Ainda não se pensou em velocidade superior. O passageiro quer velocidade superior a 900 km por hora, embora já seja uma senhora velocidade. Então, nós temos que olhar esses fatores todos, examinar tudo isso, dizer que se nós temos uma indústria competitiva, nós temos que entrar nessa direção de fazer produtos competitivos. mas não só o avião. 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 Amém. Transcrição e Legendas Pedro Negri